Olha, já faz tempo que moradores próximos de um cruzamento aqui em Curitiba reclamam que precisa, que a prefeitura tem que melhorar a sinalização ali no local. Neste fim de semana, uma caminhonete furou o sinal, quatro veículos se envolveram no acidente. E poderia ter sido pior ainda, né? Porque pessoas estavam circulando ali no momento que aconteceu o acidente e quase foram atropeladas. Tem flagrante da situação que a gente vai mostrar pra você. Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente. A caminhonete preta aparece e avança o sinal vermelho. Três carros batem nela. As pessoas que aparecem nas cadeiras colocadas na calçada em frente a bares tomam um susto e tanto. A caminhonete vinha de lá, pela rua Desembargador Mota. E a colisão aconteceu bem no cruzamento com a rua Martinha Afonso. Neste Fusca, uma mulher ficou ferida, foi atendida por socorristas e está fora de perigo. Repare que a caminhonete e o veículo Prisma só pararam lá em frente, depois que bateram no poste. O motorista da caminhonete admitiu a guarda municipal que avançou o sinal vermelho, bem aqui no cruzamento, e provocou o acidente. O motorista e os outros envolvidos prestaram depoimento no local do acidente. Paramos para prestar socorro para a vítima e o motorista da caminhonete confessou que tentou passar no sinal laranja e acabou causando esse acidente aqui no local. Em outra câmera é possível ver que o sinal já estava fechado para a caminhonete há pelo menos 10 segundos. A Alissa é dona de um dos comércios. Ela já pede há muito tempo por melhorias na esquina. Eu faz mais de seis anos, como eu te falei, que eu tenho já um monte de protocolo, mais de 50 fotos de acidente que acontecem nessa esquina. A gente pediu radar, lombada, eu não sei qual seria a melhor medida, mas alguma coisa que fizesse a pessoa pensar antes de furar o sinal. Porque aqui tem gente, é um lugar que é super movimentado, além da praça tem os bares aqui, que agora fica muita gente na calçada. E a gente fica preocupado, eu não sei mais o que fazer, porque eu já entrei em contato com a prefeitura de todas as formas. Já falei com alguns vereadores, tem alguns pedidos e não foi pra frente, ninguém resolve. Para a comerciante, falta pouco para acontecer uma tragédia com pessoas atropeladas na calçada. As meninas estavam aqui, estavam pensando tipo, nasci de novo, porque se não fosse o poste, olha o tamanho do carro que ia passar em cima delas. Olha, o detalhe é o seguinte, existe um semáforo e nessa imagem, olha aqui doutora, fica claro que já está aqui o sinal, está vendo? Ele já está autorizado para quem, a caminhonete for o sinal, já tinha aberto o sinal para as pessoas que arrancaram. E estava vermelho para ela já. E estava vermelho para ela já e ela arrancou. Agora, será que a posição do semáforo aqui está num lugar meio escuro, à noite, não dá pra ver? Não sei, vamos lá com a Thaís Traversoli, para conversar lá com o pessoal lá da região, para ver o que poderia ser feito para melhorar, já que acontecem tantos acidentes nesse local. Boa tarde pra você, Thaís. Oi, Jason, boa tarde pra você, boa tarde a todos. A grande pergunta aqui é o seguinte, será que é uma questão de sinalização ou imprudência dos motoristas? Eu vou mostrar pra vocês agora, ao vivo, como é que está o movimento aqui nesse ponto. Então, nós estamos na Martinha Afonso, com a Desembargador Mota, e perceba que tem bastante movimento, tem sim a sinalização, mas o grande problema é, muitas vezes, abre aqui o semáforo e tem gente que não consegue concluir essa parte do cruzamento, e acaba tendo que fazer o cruzamento aqui junto com a canaleta e também com a outra via do outro lado. Então, é uma região bastante movimentada, que tem sinalização, sim, mas nós não temos o conhecimento técnico para saber se pode melhorar ou não. Para quem está aqui na região, os moradores acreditam que sim. É o caso da Alissa, que já conversou na reportagem, inclusive, né, Alissa, você vai falar agora ao vivo com a gente aqui, inclusive vocês até fizeram um abaixo-assinado, né, para pedir melhorias, mas até agora nada. A resposta sempre é a mesma, ou que não tem necessidade, ou que está faltando o equipamento de radar, né, mas eu acho que precisa de alguma coisa que faça a pessoa pensar duas vezes antes de furar o sinal, porque não tem radar, não tem nada, ela não vai ter nenhuma consequência, no caso, se ela furar o sinal aqui, e daí acaba acontecendo esses acidentes. Todos os dias, ou tem quase acidentes, né, a gente vê alguma situação que poderia virar um acidente, e cada semana tem um acidente daquele nível que vocês viram. Por isso a preocupação, a abaixo-assinado aqui já é antigo, Jasson, pelo menos desde 2018, para tentar melhorias nesse cruzamento, são quase 200 assinaturas, e ontem, no momento desse acidente com a caminhonete, os comerciantes estavam, alguns atendendo, tinham pessoas que estavam aqui nessa calçada, nas mesinhas, então a gente poderia estar falando agora, Jasson, de algo ainda mais grave. Nós procuramos a CETRAN, em busca de respostas para os moradores daqui, comerciantes também, A CETRAN diz o seguinte, que esse cruzamento conta com equipamento semafórico, que é preciso respeitar os sinais luminosos, também diz que a Martinha Afonso é uma via arterial, de velocidade de 60 km por hora, que conta com diversos pontos monitorados por radar, inclusive com equipamento a 150 metros do local citado, onde está localizada uma estação tubo, está bem perto, realmente, daqui. A CETRAN irá monitorar o cruzamento, para investigação dos acidentes, e análise das estatísticas de ocorrências. Então, esse é um pedido dos moradores, e que agora, por essa nota, a gente percebe que já tem resposta. Também reforça, Jasson, que, para a segurança, é obrigação do motorista obedecer a sinalização de trânsito, os limites de velocidade estipulados ao longo de todo o trajeto, seguindo as placas de sinalização, e não somente em pontos com fiscalização eletrônica. Devolvo para você, Jasson, reforçando aqui, para os moradores, de repente, pensar em alguma estratégia, não sei se uma sinalização eletrônica na esquina, mas o fato é que, para eles, que estão aqui todos os dias, tinha que ser feito algo para melhorar, porque está perigoso e os acidentes estão acontecendo. Ah, é acidente leve, mas é acidente. Então, pensar em algo para melhorar. Pois é, e aí é o seguinte, nós temos um volume maior de carro nas ruas também. Será que essa sinalização foi pensada há quanto tempo? Será que não era importante agora voltar, fazer uma nova avaliação, fazer uma contagem? Eu me lembro que, anos atrás, tinha o pessoal do IPUC, que às vezes ficava nas esquinas, anotando o número de carros que passavam e tal. Tudo aquilo era para controle e também para projetos de trânsito na nossa cidade, enfim, coisas assim que colaboraram muito para a Curitiba ser o que ela é hoje. Agora, era importante, sim, talvez para a CETRAN voltar lá e dar uma olhada, dar uma reavaliada, ver o que pode ser feito. O fato é, se começam a acontecer muitos acidentes, um seguido do outro, é porque alguma coisa não está legal. Pode ser uma coisa pequena, mas não está legal. Então, é preciso que seja feito realmente alguma coisa para evitar um acidente, talvez até maior, tragédias, inclusive. Obrigado, Thaís Travessoli.